Vamos ficar atentos, vamos ficar atentos, três homens embarcaram no veículo, né aquela história, o cara chega lá, às vezes a corrida em nome de Sheila, chega lá, três marmanjos, três homens entraram no veículo no bairro Vila Ipê em cotagem e anunciaram o assalto, o motorista reagiu e acabou ferido, meus amigos, o que que é isso? Tem que ter muito cuidado, é a profissão perigo, quem traz todos os detalhes é a nossa referência no jornalismo policial, é Theo Correia. Olha Renato, a vítima é um homem de 31 anos que pegou uma corrida no bairro Vila Ipê Amarelo em cotagem com destino ao bairro Nova Sintra, onde nós estamos agora, segundo informações do boletim de ocorrência, três homens embarcaram e pediram que o motorista se dirigisse aqui para a região oeste de Belo Horizonte, ao chegar nessa rua, a rua do Ipê, os homens anunciaram o assalto, Um deles, de acordo com informações dos militares, armado de uma faca, rendeu o motorista e anunciou o assalto, mandou que ele descesse e entregasse as chaves do veículo, foi aí que ao descer do carro, o motorista reagiu, ele entrou em luta corporal com o homem que estava armado e acabou sendo ferido várias vezes no pescoço e em outras partes do corpo, o homem foi socorrido por populares aqui da região e levado para a UPA Oeste. Os suspeitos fugiram para essa área de mata e não foram localizados imediatamente, mas após a polícia chegar ao local, foi feito rastreamento da ligação telefônica que originou a chamada para o motorista de aplicativo. Os militares então conseguiram descobrir que a ligação foi feita por uma mulher e chegaram ao endereço dela. Lá, um homem de 19 anos, que seria irmão dessa moça, acabou sendo preso. Ele confessou participação no crime e foi levado para a delegacia de plantão do Barreiro. A polícia procura pelos outros participantes dessa ocorrência. O motorista foi atendido na UPA Oeste, aqui da região, e não corre risco de morrer. É, melhoras para esse guerreiro do volante, melhoras. E aproveitando aqui para mandar um forte 73, ou seja, um forte abraço para todos vocês aí, guerreiros do volante. Seja motorista de aplicativo, seja taxista, seja até entregador aí do iFood, né? Os entregadores de lanche, entregador de pizza, né? O motorista do busão, o caminhoneiro. Vocês são heróis. Por quê? Principalmente aí na questão do transporte, taxista, aplicativo. Ninguém carrega estrela na testa, né? Ninguém carrega estrela na testa. Cada viagem é uma rolheta russa, porque o camarada pode chegar às vezes de terno aqui, ó. Ó, boa noite, tal, não sei o que. No meio da viagem, mete a draga. É um assalto! É um assalto! E reagir nunca é o melhor caminho, vocês viram. Infelizmente, ele reagiu, acabou sendo esfaqueado, mas graças a Deus, não corre perigo de morrer, graças a Deus. E a casa caiu para um dos pilas! A casa caiu para um dos pilas! O que a gente espera é que agora ele pague, né? Pague na justiça, não saia daqui a dois dias, na audiência de custódio. Põe a tornozeleira, sai na porta da frente. Aí, doutor, aí, doutora, obrigado, hein? Pode deixar que eu vou mudar de vida. Pode deixar! Ouvir bem aqui os conselhos, vou mudar de vida. Dá dois, três dias, tá lá! Assaltando de novo. Então a gente espera que isso não aconteça.